Oi, eu sou o Marlon da Twin Parties. Nesse vídeo eu vou apresentar o DVD da Pioneer, modelo AVH-X2780BT. É um lançamento 2015 que tem como principal característica o novo Ape Radio Live. Nesse vídeo eu vou mostrar todas as funções desse DVD, parte de rádio, parte de execução de disco, de pendrive, mas o que eu vou mostrar por primeiro é a função Ape Radio Live, que permite você conectar o seu DVD com o celular e executar diversas funções. Eu já instalei o aplicativo, é necessário você baixar na Apple Store ou na Play Store o aplicativo Ape Radio. Para acessar a função Ape Radio Live, basta conectar o seu celular com o cabo USB original dele mesmo, e então acessar aqui em cima no canto superior esquerdo a função Apps. Assim que você acessa aqui a interface do Ape Radio Live, você vai ter aqui cinco opções. Uma opção central, que na verdade vai alterar para uma interface mais completa. Aí do lado esquerdo você tem aqui a parte de GPS, aqui embaixo a parte de mídia, em cima do lado direito a parte de notícias e previsão do tempo, e aqui embaixo o calendário de eventos. Eu vou apertar na opção central para acessar a interface mais completa. Aqui nessa interface nós temos as mesmas informações, aqui em cima o GPS, basta dar um clique para que ele amplie. Aqui do lado direito, previsão do tempo e notícias. Também do lado direito na parte de baixo a parte de agenda e eventos. E aqui do lado esquerdo embaixo a parte de música. Então eu vou começar mostrando para você a função de música. Vou clicar mais uma vez para ampliar. E ele vai fazer um full screen. Já está tocando a música. Eu vou aumentar o volume só para que você veja que já está tocando. E essa música, ele está obtendo da biblioteca de músicas que eu tenho aqui no meu celular. Eu vou pausar aqui e vou acessar, apertando essa flechinha aqui em cima, eu consigo acessar as minhas músicas, tudo que eu tenho aqui no meu celular. Então eu consigo ver aqui por artistas, álbuns, por gênero. Assim como você já faz no celular, faz no iPhone, no Android, você também consegue acessar aqui a tua biblioteca de músicas e navegar aqui usando essa interface diferenciada. Agora eu vou fechar essa parte e vou alterar na parte de música para outro aplicativo. Basta clicar do lado direito, neste ícone, e aqui eu vou ter vários aplicativos. Eu já estava executando o aplicativo de música, que é um aplicativo que já vem junto com o DVD e roda as músicas do celular. Aí eu tenho também a opção internet rádio. Clicando em internet rádio, também é um aplicativo que você não precisa baixar mais nada no celular. Ele já vem com o aparelho. E aqui você consegue ouvir rádios da internet. Mesma coisa, apertando aqui em cima, nessa flechinha para cima, você consegue alternar, procurar outros resultados, outras rádios. Por exemplo, aqui eu vou trocar para essa outra rádio aqui. Então são rádios online que você consegue acessar diretamente aqui pelo seu DVD. Basta ele estar conectado no seu celular, que também deve ter internet. Vou pausar a música e vou inverter mais uma vez os aplicativos. E agora eu vou acessar o aplicativo RDO. Esse aplicativo você precisa baixar no seu celular também. É um outro aplicativo de rádio online, de músicas. Você baixa no seu celular, faz o seu cadastro. E aí aqui você também vai conseguir acessar pela interface do DVD todas as playlists de música do RDO. Funciona muito parecido ali com o outro que eu já mostrei. Mas aqui também é online. Você consegue fazer buscas também, pelo nome de artista, por gêneros, álbuns, etc. É possível você buscar e encontrar as suas músicas. Eu vou retornar e vou mudar de aplicativo mais uma vez. Estou executando o RDO. Eu vou inverter e agora vou acessar o Stitcher. O Stitcher é um leitor de podcasts. Você consegue encontrar diversos, vários e vários canais de podcasts. Também é online. E ele é dividido aqui em categorias. Popular, notícias, comédia, etc. A maior parte aqui está em inglês. Mas se você vir aqui embaixo na parte de internacional. Aí você consegue selecionar o país. E tem aqui a opção de português do Brasil. Aqui, português. Na verdade, tem a parte aqui de esportes, comédia, sociedade, cultura, notícias e política. Então você consegue acessar aqui podcasts do Brasil. Ou também em português de Portugal. Mas a maioria que eu verifiquei aqui eram todos em português do Brasil mesmo. Mas, por exemplo, aqui podcasts da CBN, esportes. E você consegue acessar também. Bem interessante. Aqui já começou a executar. Bom dia. Bom dia, né? Tudo bem? E qual é o balanço que você faz aí da primeira metade do rádio da câmera? Vou pausar aqui o áudio. Então o que eu mostrei para você agora foram... Dentro da parte de mídia, da parte de música mesmo, temos quatro aplicativos para rodar. Música, que vai ler as músicas do celular. Internet e rádio, que são rádios online. RDO também, que são rádios online, mas onde você pode buscar por artistas, etc. E o Stitcher, para você acessar podcasts. Vou fechar. E agora eu vou voltar para o menu principal do Ape Radio, clicando lá do lado esquerdo, em cima. Ele vem para essa interface simplificada. Eu posso acessar diretamente a música por aqui, o GPS, etc. Se eu quiser voltar para aquela interface mais elaborada, basta clicar aqui no centro. Nessa opção central. Aí, agora eu mostrei para você essa parte de áudio. E agora eu vou mostrar a parte aqui. De notícias. Do lado direito. Cliquei para ampliar. Vou apertar mais uma vez. Então, a parte de notícias, ele vem com dois aplicativos. A parte de clima. E a parte também de notícias. A parte de clima, você não precisa instalar nada mais no celular. Ele já vem aqui. Open Winter Map. Onde você já consegue ver aqui, qual é a situação do tempo no local em que você está. Você também consegue avançar e ver a condição do tempo na sua casa. Para isso, a gente tem que setar qual é o endereço de casa. Eu vou mostrar como fazer isso quando eu chegar na parte de GPS. Também você consegue ver a condição do tempo no seu local de trabalho. Também é necessário setar no GPS. Eu vou mostrar como fazer isso. E por último, também a condição climática no destino da sua rota do GPS. Também posso mostrar para você isso. Como setar um destino quando eu chegar ali na parte do GPS. Então, aqui a parte de previsão do tempo. Que é o primeiro aplicativo. E agora eu vou inverter para o outro aplicativo. Que é o Feedly. O Feedly você precisa ter ele instalado no seu celular. É um aplicativo que também você baixa na Apple Store. Ou então você baixa na Google Play. Então, como é que funciona? Você configura no seu celular quais são os blogs que você quer acompanhar. Por exemplo, blogs, sites, feeds, RSS. Configura tudo isso no aplicativo do celular. E aqui você consegue ver então as notícias no aparelho aqui da Pioneer. E ele lê para você a notícia. O único detalhe que eu não consegui fazer funcionar. Foi fazer com que ele leia em português. Eu instalei aqui no meu celular a parte de áudio de TTS. Que é Text to Speech. De texto para fala. Mas não consegui fazer funcionar. Ele sempre acaba saindo em inglês. Mas eu vou aumentar o volume. E vou reproduzir aqui as notícias atuais. Para que você veja como ele funciona. Bom, vou parar aqui só para você ver como funciona. A gente espera que em uma próxima atualização de software. De repente, que a Pioneer lance. Para você colocar no celular. Ele passe a funcionar a leitura das notícias em português. Pode ser que em algum outro celular também funcione. Aqui realmente no Samsung S4. Eu não consegui fazer funcionar a notícia lida com a linguagem portuguesa. E sim, a voz que está fazendo a leitura é em inglês americano. Então, já mostrei aqui a parte de clima e notícia. Os dois aplicativos. Vou retornar para o menu principal. Vou avançar agora para a parte de eventos e calendário. Aqui não era mais é do que o acesso aos eventos que você tem no seu celular. Então, você tem aqui a sua agenda. E ele também, você também pode conectar o aplicativo ao Facebook. Isso você configura através do seu celular. E ele também encontra eventos que tem no Facebook. Então, esse exemplo aqui, por exemplo, já é um evento que ele puxou através da minha conta conectada no Facebook. E aqui são outros compromissos que eu tinha na minha agenda que ele acabou puxando. Você consegue ver assim o compromisso de acordo com a data, pelos dias. E também você pode ver compromissos do dia. Então, aqui, se eu tivesse vários compromissos no mesmo dia, eu teria aqui uma linha do tempo do dia distribuindo todos esses compromissos. Então, essas são as opções de calendário. E agora eu vou voltar para o menu principal e vou acessar o GPS. Eu vou acessar diretamente aqui pela interface simplificada. É a mesma coisa que voltasse para a tela principal. E aqui eu já estou executando o GPS. Acessando a interface GPS, tem várias funções que você pode fazer. Uma coisa interessante já é que, mesmo sem ter nenhuma rota traçada, nada do gênero, você tem aqui já a condição do trânsito. Então, veja aqui. Essas cores já indicam a condição do trânsito. Um trânsito verde, que seria um trânsito tranquilo, laranjado, já um pouco mais de movimento. E se tiver vermelho, é um trânsito mais intenso. Então, ele já conecta na internet e já pega essas informações para você. E aí você pode traçar rotas. Existe apenas uma diferença na parte de traçar rotas quando você utiliza o Android para quando você utiliza o iPhone. Com o iPhone, você consegue, inclusive, digitar o endereço de destino, assim como você faz em qualquer navegador de GPS. Agora, no Android, infelizmente, ele não tem a opção para você fazer a digitação do endereço. O que você pode fazer é navegar por pontos de interesse. Então, você clica aqui do lado direito. E você procura uma categoria. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte de restaurantes. Vou procurar aqui dentro das opções, um restaurante de culinária brasileira. E aqui ele encontra no mapa algumas opções de restaurante. Você pode selecionar alguma delas. Então, apertar aqui, Go To, ele vai dar para você o tempo estimado e qual a distância para você chegar até o local. Se você quiser cancelar a rota, vem aqui embaixo, do lado esquerdo, e aperta aqui nesse símbolo da lixeira. E ele vai excluir. É importante citar que, para que você consiga traçar essa rota, é necessário que você instale no seu celular o aplicativo chamado Yelp. Que é através desse aplicativo que ele vai puxar os pontos de interesse. Então, é possível também que na sua cidade, se você morar em uma cidade pequena, de repente, mais no interior, pode ser que você não consiga encontrar muita coisa. É mais provável que você consiga encontrar mais pontos de interesse se você estiver em uma capital ou em uma cidade grande. Eu falei antes que eu ia mostrar para você como configurar o teu endereço de casa e o endereço de trabalho. Para fazer isso, basta você estar no local de casa ou no local de trabalho, clicar no mapa, segurar aqui por um instante, e ele vai aqui aparecer a localização atual. E você pode salvar aqui, Save As. Aqui o símbolo do endereço do trabalho e aqui o símbolo do endereço de casa. Eu vou salvar esse endereço atual como endereço do trabalho. Ele vai perguntar se eu quero setar esse endereço como endereço de trabalho. Vou apertar Yes. E agora eu já tenho esse endereço salvo. E se você quiser também, simplesmente, localizar no mapa o teu endereço, seja de casa ou de trabalho, e também selecionar para fixar sem estar no local, também é possível, que foi o que eu fiz agora. Arrastei até um outro local e agora eu vou salvar esse como se fosse um endereço de casa. E agora eu tenho salvo no aparelho o endereço de casa e de trabalho. Podendo alterar eles a qualquer momento. Uma coisa importante é que eu não mostrei como você fazia a navegação do GPS através de um endereço, diretamente a digitação do endereço. Essa é uma função que só está disponível se você utilizar ele junto com o iPhone. Junto com o Android, não sei dizer para você porquê, mas ele não tem a opção de você digitar o endereço de destino. Somente no iPhone você consegue fazer isso. Um detalhe interessante aqui do GPS, que eu não mostrei, é que você consegue utilizar ele ao mesmo tempo em que você ouve uma música utilizando também o Aperaio Live. Por exemplo, eu vou acessar aqui o menu, novamente. Vou vir aqui na parte de música. E agora ele está executando a música. Note que se eu voltar aqui no menu e então acessar o mapa, eu consigo utilizar ao mesmo tempo o mapa e também consigo utilizar a música. Então você pode navegar enquanto ouve as músicas ao mesmo tempo. Com isso eu finalizo a parte de Aperaio Live. Agora eu vou voltar para o menu principal do aparelho e mostrar para você as outras funções mais comuns. A partir da tela principal do aparelho eu vou acessar a função de Bluetooth, o qual já está conectado no meu celular, aqui a função de Bluetooth. E eu tenho aqui, por exemplo, o aplicativo RDO, que eu já tinha instalado para funcionar lá no Aperaio Live. Veja que eu já estou tocando música também do aplicativo. Mas eu posso acessar qualquer tipo de música de áudio no celular, como por exemplo, eu vou acessar aqui o YouTube. Então a música do YouTube eu consigo reproduzir e fazer sair nos alto-falantes do carro. E se você estiver com o celular em mãos, por exemplo, aqui eu estou com ele colocado aqui no painel do carro, mas você pode, inclusive, se você estiver um pouco longe do carro, regular o som pelo celular. Quer ver? Então, através do Bluetooth você consegue fazer acesso de qualquer, aqui qualquer aplicativo que você tenha no celular, que vai sair o áudio do celular, vai sair no som do carro. Você consegue fazer isso. Não só o aplicativo, mas também como as suas músicas. Eu vou acessar, por exemplo, aqui a parte de música. Spotify, por exemplo, também vai funcionar. Qualquer aplicativo mesmo de áudio vai funcionar. Mas o aplicativo nativo de música do seu celular também vai funcionar. Então, essa foi a função de Bluetooth. A parte de streaming de áudio, também você pode acessar aqui a parte de telefone. Basta clicar nesse ícone aqui do lado direito do DVD, no canto de baixo, onde você consegue fazer ligações, acessar a agenda telefônica, etc. Voltando aqui ao menu inicial do DVD. Aqui o primeiro ícone, função de rádio. Aqui é simples, você consegue, por exemplo, fazer a busca de estações, gravar as suas estações preferidas. Eu vou mostrar como fazer isso uma vez. Aqui encontrei uma rádio. Posso abrir aqui, na lateral, as rádios preferidas. Segurar um instante. Você já grava essa rádio dentre as opções preferidas. Vamos procurar mais uma rádio. Vou salvar aqui na posição 3. Então, assim você pode salvar todas as suas rádios preferidas. E depois aqui, nessa lateral, você consegue acessar todas as suas rádios de uma maneira mais simples. Poder alternar entre FM1, FM2 e FM3, onde você vai salvar 6 rádios em cada uma delas. E em AM também você pode salvar 6 rádios AM. Retornando aqui para FM. Vou retornar para o menu principal. E agora eu vou acessar a opção de disco. Serve para você ler discos de DVD e discos de CD. Aqui eu já deixei um disco de DVD rodando, para mostrar para você o funcionamento. Não tem nenhum segredo. Basta colocar o disco, reproduzir, assim como qualquer player de DVD. Agora, retornando ao menu principal, eu vou conectar o pendrive. E vai habilitar aqui a função de música através do pendrive. Acessando aqui o arquivo da USB. O rádio vai procurar normalmente as músicas. Onde você pode navegar. Aqui do lado direito, nas suas músicas, nos seus arquivos. Você consegue navegar em todas as pastas do pendrive. E ele deixa disponível para você somente as pastas que possuem músicas, as que possuem outros tipos de arquivo, não vai abrir. Exceto se você alterar entre o tipo de arquivo que você quer fazer a leitura. Então, por exemplo, eu estava executando arquivos de áudio. Eu vou mudar aqui para vídeo. Ele vai procurar. Aqui dentro do pendrive, vídeos. Você também pode navegar. Procurar vídeos dentro do pendrive. Seguindo o mesmo raciocínio, você pode também mudar para a parte de fotos. Onde você consegue também navegar aqui no seu pendrive. Procurar aqui, por exemplo, eu deixei aqui uma pasta de fotos. Uma foto aqui de alguns carros. E você consegue, inclusive, salvar uma dessas fotos como fundo de parede, papel de parede do seu DVD. Basta clicar aqui nessa primeira tecla. Primeira opção da esquerda. Vou retornar para a parte de música. Que eu quero mostrar para você a função MixTracks. Que é o DJ Virtual. Que vai fazer a mixagem das músicas. Para que o exemplo fique melhor, eu vou trocar de pasta. Vou pegar outro aqui, outro estilo de música. E vou ativar a função MixTracks. Agora veja a diferença quando eu não tenho MixTracks ativo. Quando o MixTracks não está ativo, você consegue perceber a interrupção das músicas. Já com o MixTracks ativo, ele faz a mixagem, a sobreposição de uma música com a outra. E aí fica assim uma playlist tocando de uma maneira mais suave. Vou retornar para o meio do principal. Vou mostrar para você aqui mais algumas coisas. Aqui você tem, por exemplo, um ícone de TV. Que não está ativo. Porque você precisa instalar um receptor de TV digital. Que é vendido separadamente, mas ele é compatível. E aqui, você apertando a parte de AV. Você consegue acessar mais algumas opções. Como, por exemplo, a entrada auxiliar. Você tem no aparelho, na parte de trás dele, a entrada para um cabo P2. Para você utilizar, por exemplo, o MP3 Player ou até mesmo o celular. Aqui também a entrada de áudio e vídeo. Onde você pode, por exemplo, conectar um Xbox, um Playstation ou algum outro tipo de dispositivo que forneça vídeo através de RCA. Áudio e vídeo RCA. Então ele tem uma entrada auxiliar para isso. E aqui tem um botão também para você simplesmente desligar o aparelho. Agora eu vou mostrar a função de câmera de ré. E esse DVD, ele tem a conexão RCA para câmera de ré. Isso faz com que você consiga instalar praticamente qualquer câmera disponível no mercado. E é bem bacana que você faz a instalação. A instalação é simples. O seu instalador vai conseguir fazer sem dificuldades. E aí quando você engata a ré, a imagem já vem para a tela automática. Você não precisa fazer mais nada. E o áudio que está sendo tocado, ele não é interrompido. Eu vou fazer um engata ré para demonstrar para você. Na hora que você engata a ré, ele vai mostrar aqui a imagem, conforme eu já estou te mostrando. Então, essas linhas aqui que representam a aproximação, não é o DVD que projeta. Isso aqui é algo que a câmera faz. Então, essa ilustração pode mudar de acordo com a marca da câmera que você utilizar. Desengatou a ré. Pronto. Ele já volta. Então, apenas como exemplo, eu vou executar aqui a rádio. E veja que eu engato a ré e ele já mostra o vídeo, sem interromper o áudio. Para finalizar, eu vou mostrar para você agora algumas configurações. Dentro de qualquer parte de mídia, você vai ter aqui a opção de equalizador. Onde você tem aqui várias pré-equalizações prontas. E você também pode personalizar. Fazer aqui a sua equalização. Ele tem um equalizador gráfico de 13 bandas. E acessando aqui o menu principal. Do lado direito, você tem essa engrenagem em cima. Onde você consegue acessar todas as configurações do aparelho. Como eu acabei de falar do equalizador, que também está aqui na parte de áudio. Eu vou mostrar mais algumas configurações rapidamente. Não vou me aprofundar em cada uma delas. Apenas para mostrar para você. Então, você consegue arrumar o balanço. Jogando o áudio para um lado ou para o outro. Aqui, o nível de um mudo. Você também pode configurar. Subwoofer. Ativar ou desativar o subwoofer. Aqui, a parte de nível de alto-falante. Você consegue ajustar mais decibéis. Ou menos decibéis. Configurando entre dianteiro esquerdo, dianteiro direito. Ou a frente, ao mesmo tempo. Você também tem aqui cross-over. Gráfico. Que você consegue fazer aqui os ajustes todos na tela. Configuração do subwoofer. Posição de escuta. Frontal esquerdo, frontal direito. Ou frente. Ou então desligar essa função. A parte de alinhamento do tempo. Conhecido também como TA. Onde você consegue ajustar, por exemplo, a distância. Que o ouvinte está do alto-falante. Isso permite que você consiga configurar um áudio com muito mais qualidade. Que chegue o som muito mais limpo ao seu ouvido. Também existe aqui um tipo de alinhamento do tempo pré-configurado. Que você consegue deixar a opção de desligado. Ou então ativar. Conforme a configuração inicial que o aparelho já fez para você. E aí você pode também salvar as configurações. Carregar as configurações também. Base Boost. Serve para você incrementar. Aqui os graves. Você consegue fazer o incremento de até mais 6. E também existem outras opções que não estão aqui ativas. Eu acho que de acordo com outras configurações que você faz no DVD. Ele vai ativando para você essas outras configurações. Isso é na parte de áudio. Aqui eu tenho a parte também de configuração de leitura de arquivos de VX. Aqui a parte de personalização. Que é bem interessante. Você pode personalizar o fundo de tela. Tem vários temas diferentes. Inclusive você pode utilizar um tema. Aqui tem alguns temas que são animados. Esse aqui por exemplo. Que é o qualizador gráfico. Ou então você também pode utilizar uma imagem personalizada. Que você carrega a partir do pendrive. Você consegue selecionar essa configuração de fundo. Tanto para a página inicial do aparelho. Quanto para quando você está utilizando algum tipo de entrada de áudio e vídeo. Então por exemplo. Aqui para a entrada de áudio e vídeo. Eu poderia deixar esse equalizador gráfico. Mas para a página inicial. Eu poderia deixar aqui esse. Vamos dizer assim. Uma ilustração aqui qualquer. Essa aqui por exemplo. Aqui o tema. São as cores dos botões. Dos menus. Você também pode personalizar. Tem aqui algumas opções. São cinco cores diferentes. Na parte de iluminação. Você também tem aqui algumas cores já prontas. Iluminação extra. Iluminação lateral aqui dos botões. Então além dessas cores aqui já pré-definidas. Você também pode configurar aqui uma cor. Ao seu gosto nessa barra. E também ajustar aqui o brilho. A intensidade dessa cor. E até o relógio. Ele permite você configurar aqui. A fonte que ele é escrita. Essas são algumas configurações aqui de personalização. E aqui tem configurações gerais do aparelho. Onde você configura o tipo de polaridade da câmera de ré. Se ele faz rolagem automática. A configuração aqui de modo. Se você liga ou desliga o modo de demonstração. Enfim. Idioma. Tem aqui várias outras configurações. Que você pode fazer aqui no aparelho. Esse foi o vídeo de apresentação do DVD AVH-X2780BT. Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Clique em curtir. Compartilhe. Deixe seu comentário. Se você não gostou. Também pode reclamar aqui embaixo. Pode dizer o que você não gostou. Seja do vídeo. Ou seja até do próprio aparelho. Se você não gostou de alguma coisa. Ou se você achou alguma coisa muito legal. Escreve aí para a gente saber. Eu quero convidar você também para acessar o nosso blog. A gente vai escrever uma matéria sobre esse DVD. Com mais informações que a gente não colocou aqui no vídeo. Então você está convidado a clicar no link que eu vou colocar aqui embaixo. Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Assine o nosso canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. E muito obrigado. Até a próxima. E aí E aí